Olá, como vai? Neste tutorial nós veremos como é que a gente pode compor um objeto em forma de texto e fazer com que cada caractere desse objeto esteja individualizado para podermos dar aparências, animações e efeitos diversificados em cada um. Nós utilizaremos aqui o recurso baseando-se na versão experimental do 2.80. Vamos inicialmente apagar o objeto cúbico, tecla X, e vamos adicionar um objeto de texto que pode ser adicionado se nós viermos aqui no menu Add. Podemos utilizar essa opção ou podemos também com o cursor na área digital Atalho Shift A. Vamos ter o mesmo menu. Então vamos selecionar a opção Text. Notem que o Blender por padrão já coloca um texto aqui com a palavra em inglês Text. Vamos então trabalhar a aparência desse texto. O primeiro passo vai ser rotacionar o texto como base no eixo X. Vamos fazer aqui a tecla de forma individual, R, X, 9, 0. A gente consegue dar um giro de 90 graus do texto do eixo X. Para nós darmos a aparência tridimensional ao texto, vamos notar que aqui na janela inferior da direita existe um ícone em forma de uma letra A que representa o objeto texto. Esse mesmo ícone vocês vão ver aqui na Outliner, onde tem a palavra Text. Vamos clicar e aqui nas configurações eu vou rolar a barra de rolagem aqui até encontrar essa opção Geometria. Abrindo-a eu tenho as configurações de Geometria e Bevel, que é a chanfrura do objeto. Primeiramente vamos mexer com a Geometria. Vamos usar essa opção Extrude, que significa alongamento. Vamos aumentar com essa setinha aqui da direita o valor para que ele se estenda e se transforme num texto tridimensional, como vocês estão vendo aqui no centro. Se eu trazer um pouco mais para frente, vocês vão ver que cada quina de caractere desse texto tem na verdade aqui um canto em forma bem reta. Vamos mudar isso, vamos dar chanfrura a esses cantos. Vamos vir aqui em Bevel, que significa chanfrura, e primeiramente nós vamos usar a opção Deft para criar chanfrura. Aumentando o valor para 0.02, vamos então melhorar essa quina, suavizando, dando uma melhor resolução. Vamos usar a opção Resolution com o valor 5 para podermos dar um arredondamento melhor nesses cantos. E com o objeto texto aqui, pessoal, enquanto ele for texto, nós podemos editá-lo da maneira que nós desejarmos. Então, para nós podermos editar o texto, é necessário que saiamos aqui do modo objeto e entremos no modo de edição, clicando aqui na opção Edit Mode, que é o modo de edição. Notem que agora eu posso usar a barra de espaço para criar um afastamento, para escrever uma segunda palavra. Posso usar a borracha do teclado, que é o Backspace, para apagar. E posso usar os caracteres para escrever uma palavra qualquer que eu queira aqui no meu texto. Eu vou usar o scroll do mouse aqui para afastar um pouquinho. Barra de espaço, 3D. Se eu quiser escrever na linha seguinte, basta dar o Enter, escrever... A palavra que eu desejar. Então, vamos manter somente a primeira palavra aqui, Blender 3D. Vamos ver, voltando à nossa forma Object Mode, como é que a gente pode utilizar alguns recursos possíveis para poder transformar esse texto no objeto de malha e, a partir daí, individualizar os seus caracteres, dar cores e animar cada um, se possível. E, com esse texto feito, nós vamos agora trabalhar a centralização do texto em relação à condição em que ele se encontra. Então, para trabalharmos a centralização, nas configurações de texto, nós temos uma guia chamada Parágrafo e nós temos a opção Alinhamento. Nessa opção Alinhamento, nós temos como, na condição horizontal, clicar na caixinha e mudarmos para a opção Center. Nós centralizamos o texto com o seu ponto de origem bem no centro, na parte inferior. Vocês podem experimentar aqui, o Right, o Left e o Center, para poder fazer um efeito bem legal. Vamos, então, fazer o seguinte, temos o texto feito, é necessário agora que nós transformemos esse objeto texto num objeto do tipo malha, ou seja, se vocês notarem, esse texto é representado, tanto aqui na janela de propriedades, com a letra A, que representa o ícone de objeto texto, como aqui na outline. Veja que o texto que está escrito aqui tem um símbolo de uma letra A. Então, ele é um objeto, vocês vão ver aqui, que tem dois pontinhos e uma curva. É um objeto do tipo texto. Para nós convertermos esse objeto em malha, nós vamos precisar vir aqui em Object, notem que eu tenho a opção Converte Tool, que me permite eu converter esse texto para um objeto do tipo curva ou para um objeto do tipo mesh. Eu vou convertê-lo para mesh. Outra opção que eu tenho é, com o texto selecionado, digitar a tecla direita do mouse. Veja que eu tenho aqui a opção Converte to Mesh. Quando eu clico aqui, observe que os ícones, tanto na outline como na janela de propriedades, vai alterar. Ele muda da letra A para esse triângulo em forma de três pontinhos, ou seja, ele não é mais um objeto texto, ele passa a ser um objeto de malha. Notem que aqui também, os recursos agora são configuráveis com malha. Se nós tentarmos fazer a redigitação do texto usando o modo Edit Mode, vocês não irão mais conseguir. Por quê? Porque agora ele é um objeto não editável para texto. Ele passou a ser um objeto do tipo mesh. Vamos agora, com ele no formato mesh, fazer o primeiro passo para evitar distorções durante a separação dos caracteres. O primeiro passo é digitar a tecla A para selecionar todo o texto. E nós vamos aqui, com a opção Face Select no modo de vértice, clicar o botão direito e vamos selecionar essa opção Remove Doublows. Nós vamos remover as vértices dobradas com esta transformação que nós fizemos de texto para objeto de malha. Quando eu clico aqui, observe que embaixo aparece a quantidade de vértices dobradas que foram removidas. Se vocês quiserem ter outra condição de acessar essa opção, é só vocês virem aqui na opção Vertex. Notem que nós temos aqui o Remove Doublown, enquanto que na Edge e na Face, vocês não vão ver essa opção. Para melhorar mais ainda a aparência do texto, é necessário que nós apontemos as normais do objeto, que é a direção com que se aponta as vértices, as arestas e a face do mesmo, utilizando o atalho Shift N. Pronto, pessoal. E aqui temos o nosso texto feito. O passo agora é a gente selecionar cada caractere para poder transformá-lo em objetos individuais, para o efeito que nós precisamos. Primeiro passo. Nós vamos olhar esse texto pelo modo ortográfico e visão de frente. Notem que aqui no gizmo, nós temos a nossa bússola orientadora. Vocês vão ver que eu tenho aqui a coordenada Y, que é representada pelo eixo Y na cor verde. Nós vamos clicar na bolinha verde, que não tem a coordenada Y escrita. Selecionando, nós vamos ter a visão de frente do texto, no modo ortográfico. Isso vai ficar fácil para a gente separar os caracteres. Primeiro passo, digitar o Alt A para desabilitar. E para nós selecionarmos cada caractere e separarmos cada um individualmente, a dica é a seguinte. Use o cursor sobre a letra. Com o cursor sobre a letra, utilizem o atalho com a tecla L. A gente consegue linkar todos os subobjetos que compõem esse objeto que nós temos o cursor em cima. No caso, é a letra B. Para poder separarmos essa letra do resto do texto, nós vamos utilizar o P Selection. Notem que ele transformou essa letra B em outro objeto de malha com o nome Text. Vamos então encostar o nosso cursor agora sobre a letra L. Com ele encostado, vamos usar a tecla L, tecla P, Selection. Vamos fazer isso em todas as letras. Encostamos no E, L, P, Selection, L, P, Selection. E aqui a gente vai individualizando cada letra com esse recurso. Temos aqui, vocês vão ver na outline, que cada caractere desse foi transformado num objeto de malha independente. Há um detalhe, pessoal. Quando nós transformamos esse texto por um todo num objeto de malha, todos os pontos de origem que representam cada caractere desse, eles estão fixados bem no centro onde nós tínhamos o nosso ponto de origem no texto anterior. Então, se dermos uma rotação aqui, nós vamos ter a rotação baseada nesse ponto aqui central. Se selecionarmos um caractere aqui individualmente, exemplo aqui da letra E, dermos a rotação, veja que ela se baseia através desse ponto de origem aí que está no centro. Se eu utilizar a letra D, a mesma coisa. Então, precisamos agora utilizar um recurso que vai permitir com que a gente selecione todo o texto e pegue os pontos de origem de cada caractere e centralize no centro de massa deles. Então, vamos selecionar todo o texto com a letra A e usando o botão direito do mouse, notem que eu tenho essa opção chamada Set Origin, que significa configuração de origem. E vamos fazer aqui a seleção da opção Origin to Center of Mass. Vamos colocar aqui no valor Volume. Notem que agora cada caractere terá o seu ponto de origem centralizado no seu ponto de massa. Se eu selecionar a letra B e tentar fazer a rotação, essa rotação é baseada lá no seu centro gravitacional. Então, isso fica fácil a gente trabalhar agora cada objeto individualmente. Vamos então dar agora o material para cada caractere desse para fazer um texto independente aqui com cores diferentes. Vamos selecionar a letra B e vamos entrar no ícone Material. Para vermos cores, eu vou pedir a vocês que vocês usem ou o modo Lock Dev ou o modo renderizado. Vamos usar então aqui o New para dar uma cor à letra B e vamos em Basic Color utilizar uma cor verde. Vamos selecionar o L, New para criar o material, em Basic Color vamos usar a cor azul. Notem que esse material aqui que é adicionado, ele é um material do tipo Principle ou BSDF. Eu posso utilizar qualquer tipo de shader. Abrindo aqui, eu posso usar materiais do tipo vidro, brilhante, forma de cabelo, emissão, especular, refração, etc. Então, eu vou manter sempre aqui nesse formato princípulo, que é o Supremo. Então, com a letra E, vou utilizar o Basic Color aqui, um lilás, N, vou usar uma cor laranja, D, criar o material, usar o material azul claro, vou usar o amarelo, vou usar um verde mais escuro aqui, um vermelho, e aqui vamos dar uma cor cinza para esse D. Então, temos um texto aqui, tridimensional, que a gente pode expor para fazer um trabalho interessante aí de uma vinheta, de uma apresentação. É dessa forma que a gente consegue dar vida ao nosso texto, transformando em objeto de malha e separando cada carácter e colorindo individualmente aqui na área de trabalho. Vamos dar ao fundo do nosso ambiente uma imagem HDRI para dar um envolvimento legal. Para isso, nós vamos entrar no modo agora renderizado. É dessa forma que o nosso texto será enxergado aqui na área. Vamos trazer o nosso objeto lâmpada selecionando. Vamos usar o Move e vamos dar um arraste e trazer esse ponto de luz para que ele fique aqui na frente do texto. Vamos aproximar. Se formos dar renderização, como eu estou utilizando aqui o Cyclos, eu vou sair clicando em Render do modo Cyclos para o modo Eve. Então, vou selecionar a opção Eve. Se eu fizer uma renderização da imagem, vocês vão ter uma renderização nesse aspecto. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos ativar a câmera. Vamos posicionar o texto de forma que ele fique bem legal aqui na câmera. Podemos usar o Shift e o Ctrl apertado com a câmera travada aqui. Para travar a câmera, pessoal, é simples. Usem a tecla N. Vocês abrem o menu aqui da direita e vocês selecionam essa opção Lock Camera to View. Isso facilita bastante na hora de nós fazermos os ajustes aqui da visualização da área. Clicando N, eu fecho e aqui eu posso agora movimentar pressionando o botão do meio do mouse. Com o Shift e o botão do meio, eu posso arrastar e posso posicionar de forma simples e prática o texto da melhor forma que eu quiser. Apenas para melhorar o fundo aqui, nós vamos usar um recurso do ambiente, clicando em Word. Em vez de cola, cinza, como vocês estão vendo aqui, nós vamos clicar e vamos usar essa opção chamada Environment Texturing, que é a textura de ambiente. Selecionando, nós vamos ter que agora selecionar uma imagem do tipo HDRI, onde a gente tenha baixado aí na internet e queira utilizar de forma legal aí no efeito. Essas imagens é interessante que vocês baixem de forma que ela tenha uma resolução boa, tá? Quanto maior, melhor. Então, eu vou selecionar essa opção aqui, Open Image, e aqui agora eu tenho o efeito do texto com a imagem de fundo. Vamos posicioná-lo, aproximar um pouco mais, e a gente agora, pessoal, voltando à nossa condição normal e pelo ponto de vista de frente, nós vamos pegar esse texto e fazer com que cada característica possa ser animada de forma individual. O passo agora é a gente selecionar todo o texto, podemos usar a tecla B, pressionar com o botão esquerdo do mouse, selecionar o texto que nós queremos, e aqui a gente vai compor uma animação na timeline. Nesse primeiro ponto aqui, eu vou deixar todo o texto completo nessa posição que se encontra. Com o cursor na área, eu vou digitar a tecla I que abre o menu de inserção de chave de animação, e eu vou utilizar a chave de animação Lock Rotscale. Ela vai trabalhar tanto com locação, com rotação e escala do objeto. Eu vou vir agora aqui, com o botão direito, clicar no frame número 250, que é o último frame aqui, da animação inicial que Blender nos disponibiliza. Eu posso aumentar ou diminuir esse tempo se eu quiser. Mas vou mantê-lo aqui como o Blender deixou. Eu vou encostar o cursor do mouse na área de trabalho, tecla I, e novamente vou inserir o segundo quadro. Observe que surge uma linha amarela aqui, do início ao fim. Isso quer dizer que eu fiz a animação, porém eu não fiz nenhuma movimentação desses objetos de um ponto para o outro. Então se eu der o Alt A ou o Play, vocês vão ver que o texto está fixo. É necessário agora que eu utilize os recursos de selecionar cada texto para dar uma animação individual. E para fazer isso, eu posso, selecionando a letra B, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui no quadro de número 120. Isso vai servir para todas as letras que eu vou fazer a animação. Então eu vou puxar o movimentador aqui, trazendo a letra B para cá. e vou fazer um RX de rotação, RY para rotacionar pelo eixo Y, ou RZ para rotacionar pelo eixo Z. E vou trazer essa letra para cá. Nesse ponto 120 aqui, eu vou utilizar o mouse na área e vou digitar a tecla I e vou aplicar um quadro de animação. Vejam que essa letra agora, ela tem um recurso de animação. Então se eu puxar o cursor com o botão direito, vocês vão ver que eu criei essa animação básica da letra B fazendo esse recurso com aquelas rotações que eu promovi. Vamos selecionar a letra L. Vamos trazer para cá, para cá. Vamos dar um RX, um RY e vamos dar um S de escala. E vamos com o cursor na área digitar Lock Rotscale. Se nós movimentarmos o cursor, vocês vão ver que tanto a letra L como a letra B estão agora animadas individualmente. Vamos selecionar a letra L. Aí vocês fazem à vontade, pessoal. Vou fazer rápido aqui. RX, RZ, RY. Concurso na área, tecla I, Lock Rotscale. E aqui a gente já tem agora uma movimentação interessante. Quando dermos a animação do texto, vocês vão ver que o texto até esse ponto ele se movimenta. depois voltam para aquela posição inicial, porque eu criei uma chave com o mesmo ponto e volto a formar a palavra Blender 3D. Nós podemos agora utilizar o recurso Render. Nós estamos utilizando aqui o RenderJine do tipo IV, né? Nós vamos melhorar um pouco a qualidade dessa renderização. Eu vou usar aqui somente em 20. E com isso feito, eu vou vir aqui nessa opção em forma de uma impressora e vou definir qual o tipo de arquivo que eu vou usar, clicando aqui nessa opção Dimensions. Vou usar essa opção aqui chamada HDTV 720, que é o padrão de 1280 para 720. Notem que se eu fizer a renderização, o texto ele vai surgir, ó, como se fosse uma janela grande. Eu não quero isso. Eu quero que ele seja uma janela pequena. Então eu vou diminuir esse valor aqui para 50%. Quando eu der o Render, ele cria uma janela menor para o acessamento sair mais rápido. Então eu vou vir aqui na guia Out Party, vou clicar aqui, selecionar uma pasta onde eu queira gravar o arquivo. Vou selecionar essa pasta. Então aqui eu vou definir qual é o arquivo que eu quero utilizar aí na saída. Vou digitar o nome Texto Animado. Vou dar o Enter. O final agora eu vou ter que definir qual é o file format dele. Então para eu poder definir que eu quero gravar um vídeo, eu vou entrar nessa opção File Format, que é o formato de arquivo, e eu posso no lado esquerdo selecionar um arquivo no formato de imagem. Mas não é isso que eu quero. Eu quero definir um arquivo em formato de vídeo. Então eu vou utilizar essa opção aqui Move AVJPEG. Vou selecionar RGB e vou utilizar Quality em 100%. Com esse procedimento eu já posso agora criar o vídeo da minha animação. E nós vamos utilizar aqui a opção Render Render Animation. Antes disso, pessoal, é necessário que vocês salvem o trabalho de vocês. Eu vou dar um Save e vou utilizar o recurso aqui com o nome texto. Porque como essa versão é repleta de bugs, faça com que dê um crash no equipamento. Então feito o procedimento, agora aí sim eu posso entrar na opção de renderizar a animação. Então para renderizar essa animação eu vou clicar, o passo a passo vai começar a aparecer e no final eu vou mostrar a vocês como ficou o resultado dessa animação sendo processada. Bem pessoal, reparem que nós estamos chegando aqui bem já no finalzinho da animação. Já foi feito aqui o vídeo. Para nós vermos o vídeo nós podemos vir aqui em Render e vamos utilizar essa opção agora chamada Via Animation com o Ctrl F11. Nós vamos ver como saiu aí o resultado do nosso vídeo com o efeito que nós criamos aí do texto animado de forma simples e prática. Podem fazer aí a animação também da câmera para dar outros efeitos possíveis junto ao recurso. Usem a dica e botem a criatividade de vocês para criarem um efeito com a diversidade de variáveis possíveis aí ao gosto de vocês. Bom proveito e até o próximo tutorial. Tchau.